Espero que ninguém mais fique fazendo gracinha na minha frente. Nem você, o apressadinho. Desejou minha morte, o que acontece? Rapaz, esses caras não aprendem. Vou dar a volta. Novo local, pirâmide curvada. A entrada... Ah, então é pelo outro lado. Opa! Aqui é? Exatamente. Tem um negócio pra cá. Outro negócio pra cá. Há uma saída. Um negócio ali. Mas é aqui a entrada. Alguém esteve aqui recentemente. Não tem problema. Ih! Olha aí! Pronto. Ah não, eu posso... Eu posso mover. Deve ter alguma forma de passar. Os rastros são novos. Nem pra trás, nem pro lado. Deve ter outro caminho pra entrar na tumba. Será? É, tem uma outra entrada, na verdade. Vamos pela outra entrada, então. É, eu achei que ia ser por aqui, né? Pronto. Pronto, aqui. Tá outra entrada. Calma que eu vou saquear. Primeiro precisa entrar lá, né? Essa daqui é bem mais tranquila. Tem que tomar cuidado. Se tiver cobra, eu tô no sol. Cobra com duas picadas. Olha só! Filha da mãe! Ainda sobrou, né? Ali! Só subindo. Meu cavalo tá ali atrás, só pra dizer que tá lá. Bom, aqui também vai ter que subir, né? É isso mesmo. Deve ter algo atrás disso aqui. Eu não quebro, não? Ah, tá. Vou tentar ir com a... Não. E o golpe pesado também não. Uai, velho. Era a última entrada que eu conhecia. Pra cima não tem. Vamos voltar, né? Não, aqui também nada. E foi aqui onde eu entrei. Será que agora lá do outro lado já tá liberado? Ou às vezes tem uma terceira entrada que eu não vi. Tá, ele tá mostrando alguma coisa pra cá. Essa daqui será que é a terceira entrada? Ou é a primeira? E isso aqui? Só falta ser uma entrada lá no meio do deserto. Não, não é. Por via das dúvidas, eu sei que tem aquela entrada lá, mas... Eu vou dar uma olhada por aqui. Ué, vai que eu encontro. É, são só aquelas duas mesmo. Como eu quebrei aquela parede, eu posso ter liberado... E empurrar aquele artefato lá, né? Eu vou dar uma olhada por aqui para eu poder passar. Olha, ele agora moveu um pouquinho. Cara, não tem como. É, tem que ser por lá. Não, mas por aqui não tem, velho. Vamos lá, acende aí a tocha. Aqui eu também não vou. Aqui não tem jeito nenhum de entrar. Com certeza ficou faltando ver alguma coisa. Bora, eu vou achar. Com certeza eu vou achar. Por cima? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que ele nem sobe até o final. Vamos tentar, né? Não custa nada. Ah, depois eu tenho que lembrar de cair aqui. Ah, ele vai correndo normal. Que legal. Chegamos ao topo. E agora vamos descer, né? Cai, pode cair. O cavalo já tá cansado de tanto esperar, né? Calma, cavalo. Agora é ir olhando tudo. Tá, pra cá só tem essa vinda mesmo. Nas paredes não tem nada que se possa quebrar. Beleza. Será que eu subo por aqui? Não. E por aqui? Também não. Sobrou por aqui, né? Pra cá não tem mesmo outro lugar. Mas por que eu não posso quebrar o ferro? Eu acho que não quebra, né? Sério, velho? Bugou mesmo? É, tem que tentar nos outros lados. De repente... É, por enquanto não vai ser agora que eu vou conseguir. Tentei de tudo. Sem chance. As cobras não me impediram, mas a própria pirâmide me impediu. O primeiro abate. Vai estar do outro lado? Só falta esse aqui estar dentro da pirâmide. Opa, peraí, 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 peraí. Aqui não é uma terceira entrada, não? Aparentemente não. Tem que tentar todas as opções. Cavalo tá bugado ali. Mais um que podia ser opção. Tá, vamos pra missão secundária. Fica lá do outro lado, eu acho. Ele sobe aqui, não sobe? É porque tá bugado mesmo. Se não, eu já tinha vazado. Tá lá dentro, velho. Tá dentro da pirâmide o negócio. Não tem como. Ué, é o mesmo lugar. Não, nada que eu faço melhora. Eu posso jogar a tocha lá dentro? Joguei. Bem que podia queimar alguma coisa, né? E liberar o acesso. Ah, ele vem um pouquinho pra trás, mas para. Aí às vezes vai um pouquinho pra frente. Pior que não tem como eu fazer nada. Essa noção secundária aqui vai ficar sem fazer. Mas tem uma outra ali. Deixa eu chamar o cavalo. 143. O cavalo tá preso? Mas tem um pouquinho de novo. O cavalo tá preso. Um pouquinho de novo. Então, só eles foram perigáveis. Eles ficaram encarados.